Olá pessoal, neste Papo Reto vamos falar sobre o certo e o errado na fotografia. Olá pessoal, eu sou o Daniel Farjom do Canal da Foto. Para quem quiser passar meus cursos online é canaldafoto.com.br canaldafoto.com.br Tem um monte de curso legal para vocês fazerem. Para quem está começando e para quem quer ganhar muito dinheiro com a fotografia, por exemplo, com a fotografia 360 graus, que é o mais novo curso do canal. Mas vamos ao que viemos. Vamos falar sobre o que é certo e o que é errado na fotografia. Vamos nessa. Então eu posso já adiantar o seguinte. Se você acha que tudo o que você faz está certo, você está errado. Se você acha que tudo o que você faz está errado, você está certo. Estou brincando, vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. Não existe certo e errado. Não existe certo e errado por uma simples razão. O que é certo para você não é certo para mim. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Então, minha gente, vale para tudo, 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 tudo que eu falar e tudo, tudo, tudo que vocês ouvirem falar por aí. Se alguém chegar para você e disser, isso aqui está errado, é a visão dele. Se eu disser para você, isso aqui está errado ou isso aqui está certo, é a minha visão. Não é a verdade absoluta. Ninguém é dono da razão. Eu posso entrar numa questão, por exemplo, fotografia é arte ou é negócio? Aí eu vou falar um monte de coisa para vocês. Tudo que eu falar, vocês vão querer me xingar. Se eu falar que fotografia é arte, vai ter gente querendo me xingar. Se eu falar que fotografia é só a parte comercial, que você tem que ganhar dinheiro, que é um negócio e que não importa se você usa uma receita de bolo, se você fotografa igual todos os seus clientes, se você ganha dinheiro, você está certo. Aí vai ter gente que vai falar, poxa, mas o cara, fotografia é arte, o cara não pode fazer isso, o cara não pode fazer igual para todo mundo. Tem que mudar, tem que botar a visão dele, tem que ser artista. Cadê a arte nisso aí? Aí o cara prostituiu o mercado. Gente, de novo, o que é certo para um, não é para o outro, o que é para o outro, não é para um. Então vamos respeitar as posições de cada profissional. Vamos respeitar quando um profissional fala sobre um assunto que você pode não gostar, mas outras pessoas vão concordar com ele. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que a gente trabalhe sempre na base do respeito. Eu te respeito, você me respeita. Você respeita o outro profissional, o outro profissional te respeita. Você respeita o seu cliente, o cliente te respeita. Se a gente trabalhar na base do respeito, a gente vai longe. A vida fica mais fácil, né? Vamos combinar? Ninguém gosta de bater de frente o tempo todo, e aí, pá, você está errado. Ninguém gosta de ficar acusando o outro, de receber essa informação, né? Ó, está errado, cara. Que história é essa? Pronto, você já se arma. Aí já cria uma briga, já fica um estresse, já é uma droga, né? Então, a primeira coisa, tudo que eu falar aqui, pode estar certo, pode estar errado. Se você acha que está certo, joinha. Se você acha que está errado, thumbs down, né? Dedão para baixo. E leva isso para você, leva isso para a tua vida, se você achar que eu estou certo. Não chega na internet para ficar detonando o outro, né? De que é que vale você chegar, entrar na internet, gastar o seu tempo, que você podia estar produzindo, podia estar praticando, aí você fica lá entrando em foto e comentando, isso aqui está uma porcaria, ah, isso aqui, você nunca devia ter postado isso aqui. Isso para ser leve, né? Porque os comentários que eu vejo são pesadíssimos. Minha gente, sério, vamos usar o nosso tempo para o bem, vamos fazer coisas positivas. Vai comentar, comenta coisa positiva. E se você, que está aí recebendo um comentário negativo também, não gostou, o cara passou do limite, tá boa. Finge que você não leu. As pessoas têm uma péssima mania de achar que porque está atrás de uma telinha, não tem a sua identidade revelada, ou até tem a sua identidade revelada, mas está longe, não tem o olho no olho, ela pode falar o que ela quiser, ela pode detonar, não tem sentimento do outro lado, é tudo muito frio. Mas na verdade não é, né, gente? Somos pessoas, humanos, que têm sentimentos, de repente você faz um comentário que detona a foto de uma pessoa que postou aquilo com a maior preocupação, tipo, caramba, eu estou quase desistindo da fotografia, aí você vai e detona a foto dela, pronto, você tirou a pessoa do mercado, você destruiu o sonho de uma pessoa. por que que você pode fazer? Por que você faz uma coisa dessa? Sabe, você ganha o que com isso? Ah, o mercado está saturado, então menos um. Menos um nada, cara. Menos um sonho destruído podia ser o seu. Cara ou mulher, né, careta? Podia ser o seu sonho destruído. Você gosta quando alguém chega e detona o teu trabalho? Não gosta. Então, não tem essa de certo ou errado. O trabalho dele, a visão dele, do jeito que ele quer, você pode tentar fazer comentários construtivos de sugerir uma mudança de acordo com o seu olhar. Eu poderia chegar, por exemplo, comentar assim, olha só, eu, Daniel, faria isso de tal, 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 tal forma diferente. Mas isso não quer dizer que é a verdade absoluta. É a minha verdade. É a minha forma de fazer aquilo. E existem mil maneiras de preparar Neston, né? Sim, existem milhões de maneiras de se fotografar no mesmo assunto. Se a gente bota cem fotógrafos com a mesma câmera na mão, com a mesma lente na mão, com o mesmo assunto na frente, eu tenho certeza quase que absoluta que a gente não vai ter duas fotos iguais. Não tem, porque todo mundo carrega uma bagagem diferente. Todo mundo vai... Se eu estou aqui e o outro está aqui, pronto, já mudou a foto. Se usou uma configuração diferente da outra, pronto, mudou a foto. Se o outro espera um momento, uma luz diferente, um ângulo diferente, um zoom diferente, não, né? A distância focal diferente, muda a foto. Então, o meu mundo, a forma que eu enxergo o mundo, não é a forma que você enxerga o seu mundo. Então, por que que a gente faz questão de catequizar os outros para concordarem com a nossa visão, com a nossa opinião? não faz sentido isso, gente. Por que que você quer que outras pessoas façam igual a você de forma forçada? Sabe, se a pessoa te admira e gosta de fazer alguma coisa parecida com o que você fez, porque é bonito, porque ela gostou, legal. Agora, não é legal quando você tenta impor a tua forma de fazer as coisas para um outro profissional ou para alguém que está começando, porque não é a única maneira de fazer as coisas. O bacana do mercado é justamente porque todo mundo tem essa visão diferente da fotografia. Vai ter o pessoal que pensa na fotografia de forma artística e gosta de desenvolver um trabalho artístico, personalizado, etc, etc, e vai ter o outro pessoal que vai pensar em fotografia estritamente como um negócio e vai criar uma fórmula do sucesso e vai levar todos os casais para o mesmo lugar, fazer as mesmas poses e descobrir o que todo mundo gosta daquele jeito. Qual é o problema? Hein? Qual é o problema? Ele achou a fórmula dele. Busca a tua. Faz uma coisa diferente. Não tem que criticar. Ah, não, o cara está ganhando dinheiro colocando as pessoas com a luz do sol, dura, não sei o quê. E daí? Se as pessoas gostam, se os clientes estão felizes, se os clientes recomendam porque saíram felizes e satisfeitos, importa mais o quê? canaldafoto.com.br Se liga lá no site, eu sei que vocês estão aqui no YouTube, curtindo os vídeos, dá o joinha aqui no vídeo se você gostou, bota o dedinho para baixo se você não gostou. se você está chegando no canal agora, se inscreve no canal, dá uma olhada nos vídeos para trás, tem um monte de papo reto bacana, tem um monte de vídeo bacana, tem a pegadinha lá, o primeiro vídeo lá do Canal da Foto, tem o review da 70D, tem aula de fotografia, mais aula mesmo, que é o terceiro vídeo ali do pré-lançamento do Canal da Foto, e tem o curso, tem o curso Descomplicando a Fotografia, que é o top seller do Canal da Foto, é o curso que bomba, está bombando, gente, tem agora o curso de fotografia 360 graus para quem quer ganhar dinheiro com a fotografia de verdade, está um mercado novo, ainda muito pouco explorado, o Google está vindo aí com o Google, não é o Street View, é o Business View, então, gente, a hora para entrar na fotografia 360 graus é agora, não vai fazer igual fotografia de casamento, que já tem mercado extremamente saturado e você vai chegar agora ainda com o beabá da fotografia, você vai entrar com todo o meu processo de produção, você vai chegar lá, padrão top de qualidade, com todas as dicas, todos os macetes para você entregar uma fotografia perfeita, e aí você vai chegar já pé na porta no mercado, dizendo, cheguei, vim para ganhar dinheiro, tem certeza que você com poucos trabalhos, vai pagar o investimento do curso, investimento da câmera, investimento dos softwares que você precisa para trabalhar com o Ford 360. Tá? Então, minha gente, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, paz, muita paz para vocês, vamos ser mais tranquilos, e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto